Veja nesta edição, emissão da carteira do trabalho agora é informatizada. A audiência pública discute construção de ferrovia entre a Sailande e Barca Arena. 60% das causas da cegueira podem ser tratadas com diagnóstico precoce. Semana Nacional dos Museus tem programação especial em Belém. No quadro Instituições Conheça o Trabalho do Ministério Público. Lei determina que estudo de música volte às salas de aula. E no quadro de economia saiba mais sobre fundos de investimento imobiliário. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. A carteira de trabalho é o documento onde ficam registradas todas as informações da vida do trabalhador. Esse documento foi reformulado e agora a emissão e os dados são informatizados. É o que você vê na nossa primeira reportagem de hoje. O documento foi instituído na década de 30 no Brasil. Foi readaptado em 1943 e passou a ser obrigatório em qualquer emprego. Com a reformulação adotada pelo Ministério do Trabalho este ano, o modelo ficou similar a um passaporte. Os dados agora são informatizados. Porque estando com o código de barra, o empregador já passa lá na maquininha dele e já conhece todo o trâmite e por onde tem passado o trabalhador, como é que é a vida desse trabalhador. Isso é importante porque é um avanço tecnológico. E vai estar tudo registrado durante a vida dele, de trabalho, até mais tarde para a aposentadoria dele, para a previdência, a aposentadoria do próprio trabalhador. E isso é importante porque é uma invenção tecnológica, uma ferramenta tecnológica que vem ao encontro desse mundo do trabalho. E notadamente, principalmente neste estado, no Pará, que nós temos já um contingente de trabalhadores na ordem de 1 milhão e 100 mil trabalhadores no estado. 70% são da iniciativa privada e 30% da área pública. Por conter todos os dados do trabalhador, a carteira pode ser utilizada como um documento de identificação. O novo modelo é emitido na Superintendência Regional do Trabalho, em Belém, e também no município de Castanhal, Santarém e Capanema. O Pará possui mais de 1 milhão e 100 mil trabalhadores com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. E o número cresce a cada dia. Somente nos primeiros três meses deste ano, mais de 56 mil carteiras foram emitidas no estado. De janeiro a abril de 2013, foram expedidas 5.138 carteiras informatizadas. A previsão é que até 2015 seja adotado o cartão eletrônico do trabalhador. Os dados serão armazenados em chip. Nós estamos implantando agora com os municípios, já estivemos aqui com os sete primeiros municípios, sendo treinados aqui pelo pessoal de Brasília, que veio aqui conosco na semana passada. Esses sete primeiros municípios já começam a fazer a emissão das suas carteiras informatizadas. E também os municípios que estiverem já informatizados, com certeza, ao entrar o cartão do trabalhador, serão os primeiros municípios que serão atendidos com esse novo cartão, que virá no futuro também. Portanto, a carteira informatizada, que também é uma ferramenta muito importante para o trabalhador, ela é de transcendental importância para a vida desse trabalhador aqui no estado do Pará, em qualquer projeto que ele esteja trabalhando, seja no Pará, seja no Brasil. Belém voltou a apresentar crescimento de empregos formais no mês de março. Os destaques na geração de empregos em Belém foram os setores de serviços e da agropecuária. A construção civil e o comércio tiveram saldos negativos. As análises do Diese mostram que, no mês de março deste ano, a maioria das capitais dos estados da região norte apresentou saldos positivos na geração de postos de trabalhos formais. Uma audiência pública na tarde de ontem em Belém teve como pauta a viabilidade da construção de uma ferrovia. Ela deve estabelecer um canal de escoamento da produção agrícola entre os municípios de Açailândia, no Maranhão, e Barcarena, no Pará. A proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres é construir um trecho ferroviário de 477 quilômetros que passará por municípios dos estados do Pará e Maranhão, Açailândia e Itinga, no Maranhão, e outros nove no Pará, Dom Eliseu, o Lianópolis, Paragominas e Pichuna do Pará, Tomé Assu, Acará, Moju, Abaitetuba e Barcarena. Na verdade, para a escolha do traçado, a gente tem uma metodologia para tomada de decisão, a metodologia que será apresentada hoje aqui nessa audiência. Na verdade, foram estudados três traçados, e sobre vários critérios, desde custo de implantação, custo da operação do transporte ferroviário, questões de terras indígenas, mitigar essa questão para viabilizar a parte ambiental. Então, tudo isso é levado em consideração para nós chegarmos num traçado final referencial. O projeto faz parte do programa de investimento em logística do governo federal. A agência está em fase de discussão com a sociedade. Após essa etapa, haverá a participação do Tribunal de Contas da União, que atua como um órgão de controle no processo de licitação para a escolha da empresa responsável pela ferrovia. O traçado que foi escolhido dentre as três alternativas buscou mitigar justamente essas questões. Então, a gente não está passando por terras indígenas, nem a terra de quilombola que tem aqui perto da região. Esse traçado não passa por ela e por isso que a gente acredita que ela é extremamente viável do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. O prazo da concessão será de 35 anos, 4 de implantação e 31 de operação da linha. O projeto prevê inicialmente o transporte de cargas, não de passageiros. O custo da construção do trecho Açailândia, no Maranhão, Vila do Conde, no Pará, é de 3,46 bilhões de reais. Técnicos da EMATER, do Pará e Novo Repartimento, município da região do Lago de Tucuruí, participam hoje de capacitação e manejo de açaizás nativos. O curso será ministrado por técnicos da Embrapa. A capacitação acontece na Gleba Paracanã, que concentra a maior produção de açaí no município. O objetivo é aperfeiçoar as ações de assistência técnica. A aula prática dá a possibilidade aos técnicos de fazerem a seleção correta das plantas, o número de árvores por tolceira e a identificação daquelas que podem ser eliminadas. Segundo a EMATER, a melhoria com o manejo das áreas de açaí gera aumento de produtividade e ganho real. No quadro de Economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto são os fundos de investimentos imobiliários. Larissa. Marcos, até quem possui uma média mensal pode investir nesse setor imobiliário. O Pedro está aqui ao nosso lado e vai esclarecer todas as dúvidas. E a gente lembra que se você quiser participar para falar sobre o setor imobiliário, esses fundos imobiliários, pode ligar para a gente através do 40 069 211 que a gente responde aqui a sua pergunta ao vivo. Pedro, é importante então inicialmente a gente explicar o que é esse investimento imobiliário, esse fundo imobiliário. O fundo de investimento imobiliário, no geral, ele é igual a qualquer outro fundo de investimento. É um consórcio de pessoas que juntam o seu dinheiro para que uma instituição financeira administre e invista num mercado específico. No caso do fundo de investimento imobiliário, ele investe em quê? Em imóveis, em parte de imóveis, ou em alguns ativos relacionados a imóveis. Por exemplo, um fundo de investimento imobiliário pode ter um prédio de escritórios, de lajes corporativas. Então, ele é dono daquilo e ele recebe o aluguel. Ele pode ser dono de um prédio de um shopping center. Então, normalmente, são imóveis comerciais. Não é obrigatório, mas normalmente é isso. Então, são pessoas que se juntam para investir solidariamente no mercado imobiliário e possibilitando que cada um ponha ali o dinheiro que, de fato, pode. Então, se uma pessoa investe um milhão, outra pode investir mil reais. Então, já é uma diferença bem grande, né? Para quem quer comprar uma casa para alugar e não tem 100 mil, 70 mil para comprar essa casa. É justamente isso que é importante a gente dizer. Quem pode investir a partir de que renda eu posso investir no fundo imobiliário? Olha, o fundo de investimento imobiliário, ele é muito democrático. E, na verdade, qualquer pessoa pode investir. Você precisa abrir uma conta em uma corretora. Essa corretora pode ser independente ou pode ser ligada a um banco. Mas você abrindo a conta, você já pode investir. E alguns fundos a partir de 500 reais. Ou seja, é muito democrático. Assim como o grande investidor pode comprar um volume grande de cotas, sei lá, um milhão de reais em cotas. Isso é possível? Dois milhões de reais em cotas. Uma pessoa que tem uma disponibilidade de 500 reais por mês e, às vezes, tem mais todo o meizinho ali 500, todo mês ela pode ir comprando cotas. Ou seja, é igual a caderneta de poupança. Todo mundo consegue. Só que é muito melhor que a caderneta. Mas todo mundo pode. É justamente isso. Quais são as vantagens desse fundo de investimento imobiliário? Olha, ele tem... Todo produto de mercado financeiro tem vantagens e tem desvantagens. O fundo tem muitas vantagens. Normalmente, todas são lembradas na hora da venda. O gerente do banco, o agente de investimentos apresenta para você. Mas quais são as principais? Primeiro, quem gosta de imóveis, gosta de imóveis por quê? Normalmente, porque o imóvel é o quê? Tangível. Você pega, tem parede, tem tijolo, tem cimento. Então, a pessoa se sente mais segura. Então, o imóvel que é propriedade daquele fundo ou os imóveis, eles já dão uma certa garantia. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda, você administra isso muito facilmente. Terceiro, a pessoa física, ela tem isenção, respeitando-se algumas características do fundo, ela tem isenção no imposto de renda. Nós, inclusive, preparamos um quadro com algumas das principais vantagens. Tem outras, mas as principais são essas. Você tem a possibilidade da isenção de imposto de renda para a pessoa física, caso o fundo seja criado com algumas características. O Brasil tem hoje aproximadamente 90 fundos de investimento imobiliário e, pelo que eu verifiquei, todos são criados dessa forma. Então, é bem interessante você ter um rendimento e não pagar imposto de renda por ele. Então, essas são as duas principais vantagens. Solidez do imóvel, para quem tem essa imagem de que o imóvel é a coisa mais segura. Segunda, é o imposto de renda, que é uma possibilidade muito grande de reduzir sua despesa. Vamos acompanhar, então, Pedro, esse quadro com essas principais vantagens de se investir em fundos imobiliários? A gente pode ver isenção de imposto de renda para a pessoa física, jurídica não. Administração através do internet banking. O que é internet banking? Quem paga a conta, tem a sua conta no banco, que usa a internet, é um sistema muito parecido. Baixo risco, apesar de existir riscos, mas isso nós vamos falar depois. E o baixo investimento inicial e de movimentações, como nós falamos. A partir de R$ 500,00, a pessoa já consegue fazer a sua aplicação. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco, a gente volta comentando mais sobre os investimentos em fundos imobiliários. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. As empresas contratadas pela Prefeitura de Belém por meio de licitação deverão destinar 2% de suas vagas aos egressos do sistema penitenciário do Pará. Isso é o que determina o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal no último dia 7. Ele tem o objetivo de ajudar na reinserção de ex-detentos no mercado de trabalho e evitar a reincidência. Pela nova lei, as empresas contratadas devem apresentar nas suas propostas o número de vagas de trabalho e quantas são reservadas a ex-detentos. O não cumprimento dessa cláusula implicará na desclassificação do processo solicitatório. Dados da SUZIP mostram que só no mês de março 2.194 detentos ganharam a liberdade. 60% das causas de cegueira podem ser tratadas a partir de um diagnóstico precoce. Por isso, é importante a realização do teste do olhinho nos bebês. Uma campanha da Universidade Estadual do Pará realiza o exame gratuitamente até a próxima sexta-feira. Antes da popularização do teste, na maioria dos casos, eram os professores que detectavam sinais de problemas na visão das crianças e faziam um alerta aos pais. O ideal é realizar o teste do olhinho no bebê ainda na maternidade. Quanto mais cedo isso acontecer, mais chances haverá de tratar futuros desvios. Patrícia é mãe de Lucevaldo, de dois anos, e do pequeno Wagner, de dez meses. Logo quando nasceram, não foi possível fazer o teste, mas ela sabe da importância. Eu já sabia desse exame, só que não tinha condições de fazer particular. Aí como eu trouxe eles para consultar com o pediatra, aí a moça pegou e perguntou se eles tinham feito o teste do olhinho. Eu disse que não, só do orelhinha. Aí eu disse para ela que não tinha tido condições de fazer o teste do olhinho. Aí ela disse, olha, então você pode fazer aqui. Uma campanha da Universidade Estadual do Pará realiza o teste do olhinho em crianças de zero a cinco anos. Nela atuam duas professoras da UEPA e estudantes a partir do terceiro ano do curso de medicina da universidade. Segundo a pediatra que coordena a campanha, qualquer profissional de saúde que passe por treinamento está habilitado a realizar o exame. O teste do olhinho é um teste de triagem para detectar qualquer problema no eixo visual da criança. E deve ser feito ainda na maternidade. Mas como nós somos professores da saúde comunitária, a gente quis fazer uma campanha estratégica para alertar as famílias da importância do teste. Então a gente introduziu o teste na saúde básica aqui no posto. O exame é feito com um aparelho chamado ofitalmoscópio, uma espécie de lanterna. O teste não dói, é rápido e não exige dilatação da pupila. Por lei, desde 2011, em Belém ele deve ser feito até o primeiro mês de vida da criança em unidades da rede pública. É importante porque quando mais cedo for diagnosticado, se tiver algum problema, é melhor para a criança, para que seja resolvido logo. Só lembrando que a campanha da UEPA segue até sexta-feira no Centro de Saúde Escola do bairro do Marco, que fica atrás do bosque Rodrigues Alves, em Belém. O teste é gratuito. Ainda falando de saúde, o EMOPA de Castanhal, na região nordeste do Pará, promove neste sábado uma campanha externa para cadastro de doadores de medula óssea. A ação será na Escola Estadual Inácio Gabriel, no bairro Santa Lídia, das sete da manhã ao meio-dia. A meta será de 30 cadastros. Segundo o Serviço Social de Doadores, a ação faz parte da parceria firmada com as escolas do Ensino Médio e Fundamental de Castanhal por meio do programa Pacto pela Educação. O objetivo é mobilizar a comunidade escolar com a prestação de serviços de saúde, lazer e cidadania. E você acompanha ainda nesta edição, Semana Nacional dos Museus tem programação especial em Belém. No quadro Instituições, conheça o trabalho do Ministério Público. Lei determina que estudo de música volte às salas de aula. E no quadro de Economia, saiba mais sobre fundos imobiliários. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de cultura. Nesta semana, os museus do mundo inteiro estão com uma programação especial para comemorar o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio. Conheça agora a importância desses espaços e a programação que acontece aqui em Belém. Quem conta essa história é a pesquisadora Jussara Derenje. Mobiliário de época, arquitetura colonial. O museu conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem. O museu inspira a curiosidade por um passado que está tão próximo, expresso nesse ambiente. É a beleza arquitetônica que revela o desconhecido para quem não conhece. Internacionalmente, os espaços são conhecidos como instituições sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Mas, para esta museóloga, é difícil descobrir por que os espaços são tão pouco frequentados. É uma questão cultural, educativa, entre todas as outras. Mas, no nosso caso brasileiro, ela é relacionada com uma falta de hábito, realmente. Nós não tínhamos tantos museus. Os museus eram considerados lugares de elite, onde ia uma certa camada da população. Então, por que o Museu da Universidade, dentre outros tantos museus, também faz isso? Ele investe no público infantil, juvenil, no público de escola e, de preferência, de escola de periferia. Para incentivar a visita do público, no mundo inteiro acontece a Semana de Museus. Os espaços oferecem uma programação diferenciada neste período. No Museu da Universidade Federal do Pará, haverá palestras, oficinas e apresentações. Nesse Dia Internacional dos Museus, nós vamos ter o acesso à biblioteca, que não é comum. Nós não temos acesso nos sábados, mas, nesse dia, vai estar aberta. Nós vamos ter aberto ao público ou direcionado o acervo de biblioteca para a música. Depois, nós temos, nesse período, duas exposições. Uma da Valda Marques, Românticos de Cuba, e temos outra de artistas convidados, também importantíssima, uma coisa altamente contemporânea. Vamos ter um espetáculo de teatro e vamos ter as oficinas, as palestras, e mais uma pequena exposição de fotografias da memória do museu, que é exatamente o tema deste ano, que é a memória e a criatividade. Em todo o Brasil, 1.252 museus participam da programação e organizam cerca de 4 mil atividades para comemorar o Dia Internacional dos Museus, comemorado 18 de maio. Notícias do Vaticano. A Igreja Católica cresceu no mundo, sobretudo na África e Ásia. Esse dado é do anuário pontifício 2013, apresentado ontem no Vaticano. Os dados se referem a 2011 e mostram que os católicos no mundo totalizam 1 bilhão e 214 milhões. Em 2010, eram 1 bilhão e 196 milhões. A presença de católicos no mundo representa 17,5% da população mundial. A distribuição dos católicos por continente está da seguinte forma. 16% na África, 48,8% na América, 10,9% na Ásia, 23,5% na Europa e 0,8% na Oceania. O número de bispos no mundo passou de 2010 para 2011, de 5.104 para 5.132, com aumento de 0,55%. A presença dos sacerdotes, diocesanos e religiosos no mundo também aumentou. Na última década, passou de um pouco mais de 405 mil para quase 414 mil. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre os fundos de investimento. Larissa. Marcos, investimento imobiliário, como qualquer outro investimento, também oferece riscos. O Pedro está aqui ao nosso lado e vai já esclarecer a respeito desses riscos. Por enquanto, a gente lembra que se você quiser participar conosco ou tiver alguma dúvida, ligue para o 4006-9211 que a gente responde a sua pergunta. Pedro, vamos esclarecer então esses riscos que também são oferecidos pelo fundo de investimento imobiliário. Todo investimento tem risco. Às vezes a pessoa é desavisada, vai fazer um investimento e a outra pessoa do outro lado diz não, esse investimento não tem risco. Não existe isso. Ele tem. São riscos controlados, mas ele existe. Comparando com o imóvel, entre você investir no fundo ou no imóvel, provavelmente você terá menos riscos no fundo. Por quê? Porque existe uma equipe muito grande que analisa engenheiros, administradores, especialistas em mercado imobiliário. Ele já nasce normalmente com um contrato de aluguel de longo prazo, mas existem esses riscos. Nós fizemos até um quadro dos principais riscos. Não são todos, mas são os principais. Você tem, por exemplo, o risco da obra. Imagine que é um fundo que foi constituído para construir um hospital, um shopping center, um hotel. Esse fundo, ele vai botar o dinheiro numa obra que pode dar problema. Assim como na nossa casa, você vai construir uma casa para alugar uma parede de trinca e dar um problema, uma obra grande também pode. Então, esse é o primeiro risco que você tem que olhar. O segundo risco que você tem é o risco de mercado. Se ele é um fundo constituído para alugar um grande imóvel, imagine que existe oferta e demanda como em qualquer lugar do supermercado. Oferta e demanda, o preço sobe ou baixa. Nos imóveis também. Assim como a casa que você aluga hoje, daqui a um ano, pode ser que ela esteja valendo menos e o aluguel também seja menor, o próprio imóvel do fundo corre o mesmo risco. Assim como tem o risco de subir, tem o risco de baixar. E tem outros que são menos, que as pessoas têm menos atenção, mas que também podem ocorrer. Por exemplo, hoje, só na cidade de São Paulo, existem 28 shopping centers que estão sendo fiscalizados pela prefeitura com risco de alguma intervenção por conta da obra. Alguns deles fazem parte de fundo imobiliário. Então, o que é que acontece? Você tem um imóvel que demora para outra, o aluguel cai, você tem um lucro cessante. Existe o risco da inadimplência, apesar do inquilino geralmente ser um inquilino qualificado, são multinacionais, são grandes empresas, mas existe o risco da inadimplência. Ou seja, a dica é a mesma que vale para qualquer investimento. Sentou na frente do profissional que vai oferecer para você um fundo, peça os prospectos, peça o regulamento do fundo e leve. Isso não é uma propagandinha qualquer que você olha e depois joga no lixo. Você tem que guardar. Porque ali ele dá regras e ele dá parâmetros do investimento que o fundo tem que seguir. Então, se você tiver uma rentabilidade negativa ou sofrer algum problema proveniente de um risco que lhe foi informado, ok. Se não foi informado, você tem como questionar. Então, é sempre bom um profissional do lado, um profissional que possa orientar, porque o risco sempre vai existir. Agora, o que é mais recomendável, Pedro? A gente sabe que muitas pessoas compram apartamentos em vez de investir no fundo imobiliário. como é que a gente pode perceber essa diferença? Vamos pensar no início do investimento. Se você vai investir num apartamento para alugar, você compra apartamento, você corre o risco de ser um bom ou mau negócio, mas vamos dizer que foi um bom negócio. Você tem um custo muito elevado de documentação. Você vai registrar cartório, isso é uma despesa elevada. O tempo que o imóvel fica fechado esperando o inquilino, isso é uma rentabilidade negativa, porque você está pagando IPTU, água, telefone, a despesa é sua. Tem o risco da inadimplência. Quer dizer, tem uma série de coisas envolvidas e despesas que você não contabiliza no preço do bem, mas que fazem parte do custo final. O fundo de investimento imobiliário, você não tem isso. Você entra na internet, no seu homebank, no seu banco ou da sua corretora, coloca o dinheiro e está investido. Acabou. Você não tem esse tipo de despesa na hora de vender, respeitando que alguns fundos não têm uma liquidez tão boa, mas se você quiser vender um bom fundo, você entra hoje na internet, você dá a ordem de venda, amanhã está vendido. Um imóvel, você não vende pelo preço dele de hoje para amanhã. Então, é uma série de despesas que influenciam, que dão uma diferença. O imóvel, o dinheiro que você recebe de aluguel, você tem que pagar imposto de renda, o fundo não. Então, cada um tem seu objetivo, se a pessoa puder ter as duas coisas, melhor. Mas para quem tem pouco dinheiro, o fundo é mais indicado. agora a respeito justamente dessa liquidez, a gente sabe que muitas pessoas iniciam no fundo, mas em algum momento querem interromper isso. Como é que fica? Olha, o fundo, se for um fundo com bastante, o Brasil tem aproximadamente 90 fundos de investimento imobiliário. 38 deles deram uma rentabilidade muito alta. Um fundo que dá uma rentabilidade muito alta, o que é que acontece? Ele chama atenção. É um fundo que você vende com muita facilidade. então, tem liquidez. Imagine que 15 desses fundos deram rentabilidade negativa, ou seja, o patrimônio diminuiu 7, 8, 10%. Um fundo desse, está todo mundo com medo de investir. Então, provavelmente, não só você perde o dinheiro, como você tem dificuldade em vender, ou seja, baixa liquidez. Como qualquer investimento, você tem que analisar. Não é falar, me disseram que fundo é bom, eu vou comprar. Não. Eu vou investir em fundo de investimento imobiliário e qual deles ou quais deles eu vou escolher para fazer parte da minha carteira. Analise isso. O prospecto lhe dá. O histórico, quem estiver lhe vendendo o fundo, tem que lhe dar os últimos 12 meses, os últimos 24 meses e os últimos 36 meses de rentabilidade e de liquidez. Obrigada, Pedro, pelas suas informações, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente lembra que o Pedro está conosco aqui toda terça-feira para falar sobre planejamento financeiro. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Integrantes do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego visitaram duas cidades do Amapá, Calçueni e Tartarugalzinho. A equipe faz parte da caravana de combate ao trabalho infantil no Amapá e tem o objetivo de cobrar da gestão municipal atitudes mais efetivas na proteção à criança e ao adolescente. Entre os problemas encontrados nos dois municípios estão a estrutura precária e a falta de recursos e de investimentos para as sedes dos conselhos tutelares, dos centros de referência de assistência social e dos programas de erradicação do trabalho infantil. O Ministério Público representa a sociedade diante do poder judiciário e procura atender as demandas do coletivo. Esse trabalho você acompanha agora na nossa série sobre as instituições. A reportagem é de Caroline Guimarães. Segundo o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Foi a partir da Constituição de 1988 que o Ministério Público Federal foi efetivado como instituição, mas sua origem remonta a tempos anteriores. A ideia de Ministério Público na história da humanidade é uma ideia bem longínqua, que antecede a civilização atual. Há notícias de figuras no Egito Antigo que seriam os primeiros procuradores nos modos que a gente conhece hoje. O Ministério Público surge com a República, com a redemocratização do país a partir da Constituição de 1988, porque ele assume um novo perfil, é uma função essencial à justiça. O Ministério Público Federal faz parte do Ministério Público da União, que abrange quatro ministérios, o Federal, o Militar, o do Trabalho e o do Distrito Federal e Territórios. Como faz parte da União, o trabalho do Ministério Público Federal está vinculado com o interesse da coletividade? A ideia sempre de coletividade, então digamos que um determinado grupo de pacientes, renas crônicos, por exemplo, não estão sendo atendidos, ou seja no Sistema Único de Saúde, ou pelos próprios planos de saúde, aí isso atrai o interesse, a atribuição do Ministério Público Federal. Digamos que houve um homicídio em terra indígena, e isso atrai a competência do Ministério Público Federal. Houve uma quadrilha no INSS que fraudava os processos de aposentadoria, isso é um crime que atrai a competência do Ministério Público Federal. O combate à corrupção é uma das grandes lutas do Ministério Público Federal. A lei de improbidade administrativa seriam os atos praticados pelos agentes políticos, como prefeitos, governadores, descumprindo os princípios que regem a administração pública, como moralidade, toda aquela questão que vai ser tratada na lei de improbidade, isso também é matéria, sempre que houver recurso federal, é matéria de atribuição do Ministério Público Federal. São muitas as ações do Ministério Público Federal. Um exemplo sobre a amplitude desse trabalho é o que tem sido feito sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E Belo Monte ele atrai uma série de circunstâncias que demandaram todas as ações, 14 ações até hoje, por conta da defesa da legalidade. Então, sempre que houver em matéria ambiental um interesse que seja da União, que seja um interesse federal, no caso de Belo Monte, o rio Xingu é um rio interestadual. Então, isso atrairia, atraiu a competência do Ministério Público Federal para que pudesse ser feita a defesa da legalidade, da lei, da Constituição, dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, que é uma atribuição do Ministério Público Federal à defesa dessas minorias. Motoristas rodoviários de Santarém, no oeste do Pará, iniciaram uma greve ontem por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato dos Motoristas Rodoviários, a reivindicação é por aumento de salários. Eles solicitam reajuste de 16%, acréscimo no abono salarial e melhores condições de trabalho e segurança para motoristas e cobradores dentro dos ônibus. Por causa da greve, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito liberou a circulação de transportes alternativos como vans, táxi e micro-ônibus na modalidade de lotação. Continuam as negociações entre a Prefeitura de Santarém e empresários e representantes dos trabalhadores do transporte coletivo, mas até agora não houve nenhum acordo. Até a década de 60, a música fazia parte da grade curricular brasileira, mas logo passou a integrar a disciplina de educação artística. Uma lei sancionada em 2008 determina que o conteúdo musical volte às salas de aula. A expectativa é que as escolas de todo o país voltem a ministrar conteúdo musical. Para encontrar a nota perfeita, esses rapazes estudam quatro anos. No final, saberão também como ensinar outras pessoas. O professor Rui se formou em 1994. Desde então é mestre em música na Universidade do Estado do Pará. Ele diz que para lecionar é preciso mais que o dom. O primeiro critério é uma formação pedagógica, porque o professor precisa dessa formação. Ele tem uma formação musical e paralelamente uma formação pedagógica que vai dar a base para que ele seja professor de música. Segundo, ele saber exatamente qual é o sentido da música na educação. O professor tem que saber exatamente o que a música representa na educação de uma criança ou de um jovem na sua formação para a vida. Uma lei sancionada em 2008 determina que todas as escolas da rede básica de ensino tanto públicas quanto privadas possuam um professor de música. De acordo com a lei o ensino da música passa a ser obrigatório, mas a matéria como disciplina ou aula não. Cabe a cada instituição definir como colocar o conteúdo dentro da sua grade de ensino. A música estará presente nas escolas dentro da disciplina de artes. Esse estudante acredita que a obrigatoriedade irá valorizar o profissional. Vai ser necessário que profissionais mesmo da área licenciados em música atuem nesse mercado. Hoje em dia acredito que tem muitos professores que não estão habilitados em música mesmo. Sou de arte que está lecionando música. Mas eu vejo que também não há nenhum problema nisso. Até a década de 60 a música fazia parte da grade curricular brasileira como educação musical em disciplinas como canto afeônico. A expectativa é que até o ano que vem o conteúdo volte às salas de aula. No momento em que nós temos essa obrigatoriedade do ensino da música exige-se de um profissional habilitado para isso. Então qual é o profissional que está habilitado a ensinar na educação básica? É o licenciado em música. Nós não podemos pensar que para ensinar na educação básica basta ser o músico. Porque a própria LDB ela determina que para atuar na educação básica precisa ter licenciatura. Então nós consideremos que a lei 1769 que alterou a LDB ela vem justamente possibilitar ao licenciando em música um mercado de trabalho mais amplo à medida que abre novas possibilidades de inserção desse profissional. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti